Essa vai pra todos vocês, então, de coração, galera. Quero ver todo mundo cantando com a gente! E a gente quer todo mundo cantando junto com a gente! Essa é a galera bonita! Como incomoda a som, terraú! Que bonito, são vocês, então. Não vou deixar você fugir, Não deixarei só de sair, Com a tentação de te falar, Com a tentação de te falar, De te falar, E a cada dia que se passa, A cada dia, Encontro amigos pra desabafar, Desabafar, A inesperança nunca acaba, De quem é? A gente ia te encontrar, Eu canto então pra você! Peço ao Deus! Mas peço ao Deus que não me deixe, Muito longe de vocês, Fico sofrendo apaixonado, Muito louco sem te ver, Pois tua vida é minha vida, O teu corpo é o meu querer, E o teu sorriso e os meus olhos, Me deixam louco com você, Me deixam louco com você! Quero ouvir a galera, Que tá comigo assim, ó! Vai! Me deixando teu corpo estremecer, A tua vida é minha vida, E os teus beijos, Me dão mais prazer, Não tem outro jeito! Não tem outro jeito! Não tem outro jeito! Te descansoi! Isso pode acontecer Hoje sou eu que vou ficar com você Mas peça a Deus que não me deixe muito longe de você Fico sofrendo apaixonado, muito louco sem te ver Pois tua vida é minha vida, o teu corpo é o meu querer E o teu sorriso e os teus olhos me deixam louco por você Quero ver a galera subindo então, vamos lá Passa de conta Você me quer, me adora, me ama Me dormiu nos meus braços Fico acordado contigo do lado Sentindo o teu corpo estranhecer A tua vida é minha vida E os teus beijos me dão mais prazer Não tem outro jeito Não tem outro jeito Ficar andando com outras mulheres E contigo no peito A todo dia tem uma hora pra amar Isso pode acontecer Hoje sou eu que vou ficar com você E aí E aí São vocês galera Então vai Passa aqui Bonito Você me quer Demais Vem dormir nos meus braços Sentindo A tua vida é minha vida E teus beijos me dão mais prazer E teus beijos me dão mais prazer E aí E aí Só tô de conta Você me quer, me adora, me ama E teus beijos me dão mais prazer E teus beijos me dão mais prazer Não tem outro jeito Não tem outro jeito Ficar andando com outras mulheres Contigo no peito A todo dia tem uma hora pra amar E isso pode acontecer Hoje sou eu que vou ficar com você Hoje sou eu que vou ficar com você Hoje sou eu que vou ficar Um para combined Aовых times Um beijos me dá E assim Amém